Música Outubro é o mês dedicado a prevenção e combate ao câncer de mama. Por isso, até o final deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão está com agenda livre para o exame de mamografia. Nós estamos com portas abertas no hospital para realizarmos mamografia e também o preventivo. Busquem nas suas unidades básicas para que sejam encaminhadas para o hospital e para a realização do preventivo. Como explica a enfermeira Ana Karina, o encaminhamento para o exame é feito pela UBS. Só procurar a unidade de saúde mais próxima, mulheres acima de 40 anos, para que a gente possa fazer e entregar o pedido. O pedido tem que estar devidamente preenchido para que as mulheres possam ir até o hospital para fazer o agendamento. Em dolor, a mamografia é um dos aliados na luta contra a doença. Ele não é um exame dolorido, ele é um exame incômodo, mas é um exame rápido. A gente fica com a mama cerca de 3 segundos dentro da máquina, é super rápido. De acordo com o médico mastologista Fabrício Lopes, é importante estar atento aos sinais do corpo e manter os exames preventivos em dia. Um dos principais sinais que aparece na mulher é nódulo ou caroço na mama, pode vir também alguma hiperemia local na mama, ou até alguma saída de secreção pelo mamilo. Ou então também pode ter um caroço embaixo das axilas. É de suma importância que a mulher de hoje em dia, né, ela faça seus exames preventivos anualmente, como a mamografia, o ultrassom. Foi em um abraço que, aos 35 anos de idade, a psicóloga Denise Santos descobriu um nódulo, um dos primeiros sinais de alerta para a doença. E o nódulo no cera é do tamanho de uma bolinha de gude. Nós fizemos a cirurgia para a coleta e foi só o tempo dos exames, ele já estava deste tamanho. Após a retirada da mama e as sessões de quimioterapia, Denise decidiu compartilhar sua experiência e ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Então eu fiz todo esse processo, saímos vitoriosas. E nesse processo nós montamos a Maria de Lourdes para nós apoiarmos as pessoas com câncer. Aos 55 anos de idade e com uma trajetória de vitórias que vão além da cura do câncer, Denise nos ensina que é preciso acreditar e nos amar. E eu convido você, faça o autoexame. Câncer não tem idade. Hoje nós estamos vendo meninas de 20 anos perdendo a mama, como eu perdi a minha. Cuide de você. Você é o seu bem precioso.